Alô pessoal, estamos aqui de volta, desta vez para falar sobre busca otimizada. Você tem no seu rádio a função scan. O scan que eu vou falar agora, ele praticamente se aplica a qualquer rádio, tá certo? Analógico ou digital. E esse scan, na banda analógica, tá bom? Os rádios têm praticamente o mesmo sistema de busca, tá? Que ele vai escanear, vai achar um canal, tá certo? Que vai encontrar alguma transmissão e ele pode parar de escanear quando encontrar. Pode dar um timing, um tempo de 5 segundos e continuar. Esses recursos são praticamente iguais em todos os rádios. Agora a questão é a seguinte, é otimizar esse sistema de busca. Porque você pode perder o seu tempo colocando, né, de fazer uma busca com 2K, tá certo? Vai ser uma busca muito lenta. Ou uma busca que vai pular muitos canais, tá certo? Como a de 50K, tá? Então, a dica está em VHF qual eu devo utilizar e em UHF qual eu devo utilizar. Na banda de VHF, o ideal é você fazer essa busca em 12K, ok? Vai ser uma busca bem otimizada. E o UHF você pode fazer em 25K. Por que isso? Vejam, por exemplo, que tabelas, né, que demonstram as frequências do UHF. Vocês vão ver que esses canais geralmente é de 25K e 25K, tá bom? Vai estar lá a faixa 400K, 125K, 450K, tá certo? Então, vocês podem perceber isso, tá certo? Vai ser de 25K e 25K geralmente. Então, você está propício a encontrar de forma mais rápida também, né, esses canais. Não quer dizer que você não possa fazer uma procura, né, mais detalhada. Botar em 2, né, 2.5, enfim. Por quê? Porque ele pode ter programado o rádio para uma frequência totalmente diferente, tá certo? O que ocorre é que geralmente esses rádios, quando são comprados em empresas, eles não mexem na configuração. É muito comum não mexer, então vai estar aquela tabela. Você pode até pegar uma tabela na internet e economiza seu scan. Se você souber o modelo de rádio que é utilizado lá nas suas proximidades, que você quer fazer uma rádio escuta, tá bom? Mas é isso, pessoal. 12K para VHF, 25K para UHF. Valeu! E aí E aí